São 6h20 por aí, a gente dormiu lá fora nos Swags, que é aqueles negócios ali, ó O cara do tour mandou a gente acordar às 5, todo mundo acordou, tomamos café aqui Café bem bonzinho, tipo tem iogurte, cereal, pão, chá, café, leite, tem tudo Mas assim, o cara do tour não apareceu até agora, não sei o que aconteceu com esse cara As meninas ali ligaram no escritório e agora a gente tá aqui esperando E já que o cara não chegou, a gente vai fazer o nosso próprio rolê Ver o nascer do sol lá em cima do negócio onde a gente veio pôr do sol ontem Descobrimos o que aconteceu com o nosso guia, ele dormiu demais Ainda bem que ele tá vivo, porque senão ia pôr toda a nossa viagem aqui Primeira parada do dia e a gente tá indo aí ver uma preda aí, que eu não sei o que é, que eu esqueci aí O que ele falou? A Joy desiste, ela vai colocar a rede dos mosquitos Eu achei que a noite ia ter bastante mais de dia mesmo Tem que ficar assim o tempo inteiro, ou senão você usa a rede Olha esse visual aqui, tipo desses matos Parece que eles são todos sincronizados, assim, bem bonitinho Nascem no lugar certinho, né A natureza é muito rápida A Joy está aqui do meu lado tirando a roupa Eu tenho certeza que já entrou música que não me ouviu na minha nariz Eu não percebi Obrigado A natureza é muito rápida A natureza é muito rápida A natureza é muito rápida Essas pedras e esses negócios, essas montanhas gigantescas Foram formadas por mudanças na natureza Durante os milhões e trilhões de anos Então pedra, areia, tal, não sei o que Foi tudo por causa do vento, da água, chuva Foi se movimentando O luru é todo feito de areia A areia foi depositando lá, depositando e formou aquela pedra de areia gigantesca E o luru, embaixo dele tem mais cinco quilômetros ainda de profundidade, de pedra Essa daqui, ela tem pedra com areia misturado Uma coisa que a Joy falou aqui, que tem bastante sentido Aqui tem bastante pedra Lá no caminho em volta do luru, era bem areia mesmo Vai, Corinthians! Ó, essa aqui é uma plaquinha de aviso Que se tiver muito quente, acima de 36 graus A partir daqui, você não pode mais passar Mas hoje terminou o passeio de agora Olha o coisa aqui, ó A mosca Mano A gente deu uma paradinha aqui nesse lugar Que tem mercado Tem umas lojinhas de souvenirs Tem banco Ó, uma coisa que eu não achei aqui nesse supermercado Cerveja Que merda Sexo, né? Sexo, agora que a gente tem a sua atenção Se não tiver camiseta, a gente não serve você Hoje de manhã Tava um pouquinho frio Deu uma esfriadinha No meio da noite, mas agora tá bem quente A gente chegou aqui nesse camping Tem uma mensagem Ash, we love you Que é o nosso guia E deixaram uma calcinha Esse aqui é o acampamento que a gente vai dormir A segunda noite É mais legalzinho do que o outro Porque tem até uma piscina Tem uma lojinha lá pra frente Hoje vai ser só descansar pro próximo tour de amanhã Ontem Algumas pessoas ajudaram a limpar E umas cozinhar Eu e a Joy, a gente lavou a louça de todo mundo E agora a gente vai ter que ajudar a cozinhar E os outros vão ter que ajudar a limpar Os outros que cozinharam Vai, tipo, trocar, entendeu? Relaxandinho na piscina Grava a espanhola maluca Como que é maluca? Eu não sou maluca A maluca é você Vou contar que teve de janta Teve macarrão, bolonhesa Pão de alho Salada Vinho agora E vinho agora É bom Mas porque a gente comprou Aqui Mas a gente comprou, é verdade 25 dólares São 8h30 da noite E vai todo mundo dormindo daqui a pouco Isso eu não entendi Passou um cachorro selvagem Dingo Um dingo Eu vou dormir, meu Eu vou pedir pra dormir dentro da van Será que ele deixa? Ele não faz nada, mano Ele é um cachorro selvagem Mas você não viu o que ele falou? Que ele come restos Que ele não vem atrás de pessoas Eu sou só osso, né? Você sabe? Então Então ele vai gostar disso Vai gostar Você sabe? Música